São 11 horas e 6 minutos, um bom dia para você que está chegando agora e sintonizando o SBT Canal 10. Obrigado pela sua audiência, você que nos recebe aí do outro lado em Tefé, Canal 28. É sempre bom contar também com a sua participação. Em Parintins, o SBT é o Canal 10 e lá nós temos a versão regional do Agora, o Agora Parintins, apresentado pelo nosso querido Tadeu de Souza, nosso correspondente em Parintins, que está de olho no que acontece aí na sua comunidade, você do bairro Santa Rita, você de Palmares, você que também participa diariamente do Agora, obrigado pela sua audiência. Importante também chamar a atenção daqueles que estão com a gente aqui em Iranduba, no Cacau Pereira. Aliás, Cacau Pereira, obrigado pela audiência de todos os dias, é um prazer enorme junto com vocês fazer o programa Agora. Marcelo Asmar, a gente também tem que mandar um alô muito especial para todas as comunidades do Careiro da Várzea, que neste momento, algumas famílias estão nos flutuantes, outras estão nas comunidades rurais, mas está todo mundo ligado com a gente e merece um beijo especial. Beijo para todas as comunidades do Careiro da Várzea que acompanham o programa da comunidade, não importa onde esteja, o que importa é que está lá a televisãozinha ligada acompanhando a gente. Um beijo especial para todos vocês. Dá do beijo, hein? Dá do beijo. 11h07, nós vamos neste momento falar sobre um problema que é resultado de outro. Nós, ao longo desta semana, mostramos o trabalho de reintegração de posse de um terreno no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. E essa foi uma reintegração de posse, como outras que nós mostramos aqui, bastante traumática, principalmente pela quantidade de crianças e mulheres que havia naquele local. É interessante a gente dizer que, toda vez que isso acontece, acaba se estendendo por muito mais tempo os reflexos negativos de uma invasão de terra. E não é por menos que agora existem pessoas que foram retiradas do terreno e estão alojadas de qualquer jeito, encalçadas, ao longo da Avenida Grande Circular 2, como nós vamos acompanhar neste momento na reportagem. Solta aí, diretor. Barracos e casas de compensado foram destruídos. O trabalho de limpeza do terreno durou o dia todo. Até os objetos que não foram retirados a tempo pelos invasores viraram em Túlio. Tudo vai ser levado para o aterro sanitário de Manaus. A polícia continua no local. Para resguardar aqui a vida do pessoal que está fazendo a retirada aqui, né? Porque pode haver o retorno da população, né? Que alguns ainda se encontram indignados. Inclusive, eles já estão se dirigindo para outro terreno nas proximidades. E a gente vai fazer esse acompanhamento, né? Para que não cresça outra invasão aí na nossa cidade. Duzentas famílias foram retiradas. A maioria foi para casa de conhecidos, mas cerca de 40 pessoas não tinham para onde ir. Pegaram o que sobrou e vieram para o outro lado da rua. Numa moradia improvisada, esta mulher e os cinco filhos passaram a noite. Como é que foi a noite? Foi uma noite de tormento, porque é um clima muito frio. E o que eu tinha, eu consegui pegar. Agora, o que eu consegui pegar foi sair. Esta outra mulher, que também passou a noite aqui, está grávida de nove meses e já sente as contrações. Estou meio da hora, não tenho para onde ir, mas... Não é fácil o que eles estão fazendo com a gente aqui. Eu penso nos meus filhos, mano. Está aqui para onde que eu vou? A Secretaria de Assistência Social do Estado esteve no local para fazer o levantamento das famílias. A Delegacia do Meio Ambiente apura os danos ambientais causados na área invadida. Boa parte está desmatada. Árvores foram arrancadas e há muito lixo no local. Foi requisitada a perícia técnica da APC. Eu estou aguardando o laudo, mas enquanto isso nós estamos tomando o depoimento das pessoas envolvidas. Claro, tem que ter uma resposta para a sociedade. Aparentemente sim, crime ambiental, mas a reintegração em si foi por se tratar de áreas públicas. Mas quem ocupou diz não ter sido responsável pelos danos ambientais. O trator passou lá, derrubou várias árvores e estão dizendo agora que foi o povo da ocupação. Não é verdade isso. Tocaram fogo, né? E estão dizendo que foi o povo que tocou fogo. Não é verdade isso. O terreno desocupado é do Estado e vai ser destinado para a construção do Conjunto Habitacional Viver Melhor 4. Olha, muito bem. A gente está aqui falando de famílias que estão vivendo neste momento à beira de uma avenida, à zona norte da capital. Pessoas que não têm nenhuma infraestrutura, como uma senhora, a dona Maria, por exemplo, tem cinco crianças embaixo de uma lona, passando pelo calor, passando pela chuva, uma madrugada complicada. Mas a minha pergunta para a dona Maria é a seguinte. Antes de vir para a invasão, onde ela estava? Será que valeu a pena abrir mão da vida que ela tinha para se aventurar a conquistar um terreno em uma área de invasão junto com os cinco filhos? A resposta, na minha opinião, está aqui e é muito clara. Não valeu a pena. A gente tem uma outra senhora aqui, grávida, de nove meses. Parece que já tem até um curumim ali. Já tem outro filho. Está sentindo as dores do parto. Está na beira de uma avenida. Tinha que estar na maternidade. Tinha que estar na maternidade. São pessoas que precisam repensar. Repensar se vale a pena. Se deixar levar pela falsa esperança dos líderes de invasões de terra aqui na capital. Que criam um mundo de maravilhas. Dizendo para essas pessoas que elas podem ir. Que elas podem gastar as economias construindo um barraco, comprando telha. Gastar as economias pagando um caminhão de frete para levar o fogãozinho, a geladeira lá para dentro, porque vai dar certo. E dessa maneira, eles vão estragando com planos de vida de pessoas que estavam antes em outro lugar. E eu garanto, outro lugar muito mais seguro do que esse. Muito mais confortável do que essa lona. E que hoje não tem nem como voltar para lá. Porque gastou o dinheiro das economias, o do aluguel social, não sei. Gastou isso na construção de um barraco em uma área de terra invadida. Vou falar uma coisa para você. Quem lidera a invasão de terra tem casa. Quem lidera a invasão de terra no momento da reintegração de posse, isso eu falo por conhecimento próprio. Já cobri inúmeras reintegrações de posse. E o líder da invasão, eu nunca vi ele ali de frente, aguardando a reintegração de posse. Nunca está. Nunca aparece. Coloca mulheres e crianças como uma atitude covarde na frente da polícia militar. Não sei para que faz isso, mas o faz e o faz. E o resultado disso é traumático. E aí eu fico me perguntando onde está a polícia que não investiga e prende. Porque crimes tem para enquadrar e prender e, dessa maneira, abrir um inquérito policial para penalizar as pessoas que lideram esse tipo de movimento. Porque, ao fazer isso, elas não estão só cometendo crimes ambientais, não estão só cometendo crimes sociais, porque isso aqui é um crime social também. Elas estão brincando com a esperança de gente que precisa de casa, mas que antes morava de aluguel ou morava de favor na casa de alguém, em uma circunstância muito melhor do que essa que se encontram hoje. Essa, hoje, é a realidade pós-invasão. Não é nada muito diferente do que nós já mostramos aqui em outras vezes. E está na hora da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos fazer um levantamento dessas famílias que estão ali na beira do asfalto, acampadas. Como é que se faz um levantamento como esse? De onde a senhora veio? Quantos filhos a senhora tem? Tem condições de voltar para lá? Não tem. Não tem mais dinheiro. Então a gente vai lhe dar um aluguel social para a senhora voltar. O que não pode acontecer agora é que essas famílias que já foram penalizadas por lideranças de invasões sejam, mais uma vez, deixadas dessa maneira em que estão neste momento. 11h15, Marcelo Asmar, tem telespectador na linha do agora. E nessa hora, Amaral, não aparece nenhum para dar um auxílio, né? O cara que inventa a história toda, coloca todas essas famílias nesse conflito todo, não aparece para dar um alô, uma ajuda nem nada. E quem tem que atender agora são os órgãos públicos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente. Alô? Alô, Márcia. Oi, com quem eu estou falando? Eu prefiro não me identificar. Não tem problema, não precisa se identificar. Pode falar. Ô, Márcia, sabe o que eu acho, Jajosa, desses terrenos? Esses terrenos servem de patroficante, para drogado, para tudo. Os donos não aparecem. Enquanto dá uma mata bruta aí, que está imundície, ninguém aparece. Não tem dono, não tem preferência, não tem ninguém. Não tem empresário, ninguém. Aí o que é que acontece? As famílias vão, invadem, limpa. Quando está tudo limpinho, bonitinho, aí aparece droga, aparece empresário, aparece mil coisas. Por que que não existe uma lei para que os donos desse terreno ou fazem alguma coisa, ou limpa, ou então a prefeitura toma e cobra essas pessoas carentes, divide, loteia, e dá um terreno para cada um? Não seria justo? Eu sou contra a invasão. Mas também eu sou contra isso. Olha só, todos nós temos que ser contra a invasão, porque invasão é tentar tomar a propriedade de terreno que pertence a outra pessoa. Mas nesse lugar em especial aí, trata-se de um terreno público que pertence ao Estado e que provavelmente vai ser construído aí todo um condomínio para poder atender justamente essas pessoas que não têm casa para morar. Já caiu a ligação, eu estava falando com uma telespectadora que manteve contato conosco, lá de Petrópolis, se posicionando contra a invasão e reclamando que há terrenos, que não é esse caso, mas há terrenos que simplesmente são abandonados aí pelos proprietários e quando as pessoas invadem aparece o proprietário e tal e tal. Tem que se cuidar do terreno? Tem. O terreno, qualquer propriedade, tem que cumprir uma função social. Uma função social que é prevista legalmente, é prevista na nossa Constituição Federal. E quando esse terreno deixa de cumprir essa função social, os próprios órgãos públicos podem tomar providências no sentido de destinar aquele terreno à sua obrigação com relação à sociedade, a servir à sociedade. Agora não está certo que as pessoas venham morar num terreno que não pertence a elas e principalmente não está certo a ação de pessoas que ficam ludibriando pais de famílias a se desabrigarem de casas que estão morando, de residências de familiares para ocupar terrenos e faz isso alegando que tem advogado que não cobra tão caro assim, mas no final das contas recebe uma cota enorme, alegando que sabe o que está fazendo, que não se preocupe que a gente está guarnecido pela lei, fazendo uma série de alegações. E na hora que está a grávida, lá na beira da calçada, coloca a imagem lá, Cris, por favor, na hora que está a grávida, lá na beira da calçada, com dor para parir, para ter filho, dor de parto, não aparece um para dar uma carona, não aparece um para levar até a maternidade e prestar auxílio e prestar atendimento a essas pessoas. Então qual é a obrigação do Estado? Organizar a casa, devolve o terreno que é público, não pertence só a esse grupo de pessoas, porque isso é toda uma coletividade, não é assim que tem que se fazer, não é tomando o terreno dos órgãos públicos e colocar essas pessoas no lugar. Só que não dá, é Amaral Augusto, você que está em casa, colocar essas pessoas de volta em casa, pagar aluguel social, essas pessoas mais uma vez saem dos seus aluguéis, abandonam essas casas para ocupar um outro terreno e dar essa confusão toda. É preciso se ter consciência, é preciso se saber que os terrenos que estão aí, de repente, sem o local, não é para ser ocupado, não é para ser tomado. Esses terrenos têm dono e não é assim que se ocupa o terreno e se consegue um lugar para morar. Amaral Augusto. São 11 horas e 19 minutos, nós vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre as carteiras nacionais de habilitação, que estão mais caras. Agora quem quiser se candidatar a ser condutor no nosso trânsito vai ter que pagar um pouquinho mais. É o que a gente acompanha na reportagem aqui na tela. Salta aí, diretor. Uma das mudanças é o aumento na carga horária das aulas práticas. Essa resolução, ela aumenta em 5 horas aulas, pessoas que vão fazer o exame para a categoria B, ou seja, aquela que você dirige carros de passeio. A ideia da resolução é tornar o processo mais qualitativo. Por isso, nas aulas noturnas será permitido o uso de simuladores. Com a adição dessa nova resolução do Denatran, ele permite que até 4 horas as aulas sejam feitas no simulador. Então, nesse caso, não é obrigatório as autoescolas terem o simulador, mas aquela que tiver, ela pode oferecer ao seu aluno essa comodidade. Para esta universitária, vai ficar mais fácil aprender a dirigir. Vai ter uma melhoria devido a estar tendo muitas imprudências no trânsito, né? E eu acredito que 20 horas não é preparado para um condutor ir para o trânsito de Manaus ou até de outras cidades. Já este instrutor pensa diferente. A única coisa que vai acrescer é a demora. Porque as 25 horas, que hoje são obrigatórias, como eram 20 horas obrigatórias antes, Quando a pessoa quiser fazer mais horas, a qualquer instante ela pode fazer. Simplesmente ela que decide. Eu acredito que a única coisa que foi acrescentada mesmo são os valores e o tempo a mais de demora. Muitos alunos não aprovaram o aumento. O valor já é caro, né? Agora, com esse acréscimo, vai ficar mais caro ainda. Eu acho um absurdo. Eu acho que esse aumento não deveria acontecer. Só traz prejuízo para quem está tentando tirar a primeira habilitação e lucro para a instituição. O prazo para as autoescolas se adequarem às novas determinações é de 90 dias. Por que é tão caro? Essa é a minha pergunta, né? Por que é tão caro ter acesso a uma coisa que é tão fundamental para o exercício do direito da cidadania, o direito hoje de ir e vir? É basicamente isso. Se deslocar hoje em uma grande cidade, se você não consegue ter acesso ao transporte coletivo, automaticamente você vai precisar de um carro, de uma motocicleta, mas para isso vai ter que desembolsar. E essa é a minha maneira de questionar. Por que cada dia que passa se torna tão caro um serviço que, na minha opinião, deveria ser administrado pela iniciativa pública, inclusive os treinamentos e isso deveria, de alguma maneira, ser muito mais barato? Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. As atividades lá no Detran foram suspensas e uma pessoa acabou perdendo uma CNH lá no parqueamento ali do Detran, onde acontecem os testes. Ontem nós mostramos aqui a foto da pessoa, a carteira da pessoa e, graças a Deus, ela encontrou e já pegou a sua CNH. O rapaz já encontrou e já pegou a sua CNH. É, isso por meio da rede de parceiros do programa agora, né? Que todo mundo está assistindo solidariamente. Diga, olha, seu documento do fulano, mostra aí que eu estou a fim de entregar para ele. Aí a gente diz, fulano, olha aqui seu documento, esse crano encontrou. E aí dá tudo certo, o pessoal vai lá e tem acesso. É um achados e perdidos muito bom que a gente faz aqui no programa agora, cumprindo também a nossa função social. São 11 horas 23 minutinhos. Está pronta, Márcia Lasmar? Está na hora de dica para você que está em casa. Acompanhe o recado. Olha só, Amaral, todos os dias eu estou aqui falando do Imecap Hair. Só que hoje eu não vou só falar, eu vou comprovar também. Vejam aí esse depoimento. Há uns tempos atrás meu cabelo andava fraco, sem vida. Eu fazia assim, ó, vinha um monte de cabelo na minha mão. E aí eu tentei de tudo, shampoo, creme, nada resolveu. Aí um dia assistindo televisão eu vi o Imecap Hair. Comprei e comecei a tomar. Em pouco tempo eu já fui vendo diferença. Primeiro que o cabelo parou de cair e ficou com vida, com brilho, volumoso. Eu estou muito feliz com o meu cabelo. Viu? Imecap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar. Combater a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Está certo, Marcelo Asmar. São 11 horas e 24 minutos. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Está na hora da gente fazer um rápido intervalo, mas você sabe que dia de sexta-feira o intervalo aqui não é comum. Não é igual aos outros dias, meu amigo. Tem que ter música. Intervalo de sexta, tem música. E, Marcelo Asmar, essa música é especialmente para o meu amigo Anderson Tavares, que disse que hoje não está valendo nada. Ele nunca vale nada, Mara. Nada. Nunca está valendo nada. E essa é a música que o Gustavo vai cantar agora. O Gustavo Daniel, não estou valendo nada. É com vocês. Vamos que vamos. Logo hoje que eu saí com a minha namorada Para fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Está toda produzida, a mais top da galáxia Está tirando onda, rebolando na minha frente E sai a coxinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava olho, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, 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 eu tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é da fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro